Vocês pediram e a gente continua com a NBA, e a gente segue exatamente de volta depois da última partida onde venceu, nós temos aqui alguns objetivos que são fora do lugar, vamos dar uma olhada primeiramente aqui fora, aqui o lugar tá cheio de gente hein, caraca tem bastante NPC, é tudo NPC né, é tudo NPC tá de boa, ah acredito que esse objetivo seja pra jogar online, então deixa quieto deixa eu voltar pra minha NBA, caraca maluco de cara Eles viram que a gente também recebeu algumas mensagens importantes de algumas pessoas que eu confesso que eu não sei quem são, mas deve ser algum jogador, alguma coisa muito importante pro esporte, vamos pro próximo jogo caras, vamos jogar A menina foda, Tim Verho At forward, standing 6'9", no.3", Jaden McDaniels At center, standing 7'1", no.27", Rui Gopel Starting at power forward, standing 7'1", no.32", Carl Anthony Towns At shooting guard, standing 6'4", no.5", Anthony Anvars And now, making his highly anticipated HBA home debut, goal number one winner, M.P. É pessoal, é o nosso primeiro jogo com a nossa torcida, vamos lá meus querizinhos, a gente pega o Miami Heat, que é embaçado esse time, é bonzão, vamos lá, rola a bola, não sei se é assim que falam os narradores de NBA, mas rolou o melão, vamos jogar, tomara que a gente faça uma boa partida Ó, já é nossa aqui ó, já toca em nós, ó, vai Edwards, vai meu querido, bola mais quadrada que essa não existe Meu Deus, ó, já fiz cagada já Boa, boa recuperação, boa time, boa, vamos com calma, vamos pensar, vem aqui no pick and roll, vem Beleza, passou Vai McDaniels, é pra ti Vamos fazer a jogada aqui ó, vem, vem, eu, eu, aqui eu tenho que arriscar de 3, vamos Primeira bola de 3 da série, tá lá, segura, foi cagada, definitivamente foi, mas tava tão livre que eu fui forçado a arriscar Em Jimmy Butler, Gui 3, é nóis, mano, boa, cagada, mas um dia a gente fica bom Mas pra isso vai demorar um bom tempo, porque a gente vai demorar a evoluir, vai ser o mais imersivo possível, né Esse vídeo é um oferecimento de Centauro, use o cupom EDULETSPLAY para ganhar 10% de desconto Além de um grupo especial no Telegram na descrição, onde você recebe promoções especiais, entra lá Vai, Edwards, faz chover, meu lindão Vem cá, dupla Dudu e Edu, trio no caso, mas a gente finge que é uma dupla Vamos fazer a jogada aqui ó, jogada do time, eu venho pra cá Ah, eu não vou arremessar de tão longe, eu não vou acertar de novo, eu não vou acertar de novo Eu não vou acertar de novo, então vamos com calma Vai, vai, Edwards Ai, vai, vai, meu lindo Bingo, tá lá, assistenciazinha pra mais 3 pontos É o trio Dudu e Edu Não sei, só falta mais um Eduardo aqui pra ficar brabo Nem ferrando que eu acerto, mas vamos fazer a jogada do time Vai, time, McDaniels, é tua? Ô McDaniels, brabo É, tô estragando o meu time Boa, tocaço Tocaço, boa, time Eu só tenho que merestar mais atenção que eu tô exagerando nos Alley Up Isso não é bom, cara, porque é só 5 minutos de partida É difícil de recuperar Uh, meu querido Que coisa mais linda Ah, eu estraguei, caralho É possível Foi lindo, cara Lindo o tocaço do nosso time Aí eu passo outro turnover A lá James Harden Não, agora é nóis Agora não é possível Agora não é possível Tá lá Ah, deu tudo errado, mas a gente conseguiu recuperar Vem Foi, 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 foi É sua, meu querido Sem Alley Up Sem nada Só assistenciazinha pra nós Em busca do Double Double Vamos lá A gente não conseguiu na primeira partida A gente vai em busca do Double Double agora Robinson Hmm, Robinson é bom de 3 Boa, meu querido Tá, um lindo rebote Vamos, Crowley A gente tá de SG agora, né O Crowley Perdão Ele que tá armando o jogo Vem De 2 aqui, ó É embaçado ali Mas a gente passa pra cá Vem 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 cá Vem Vem cá, vem cá, vem cá Faz a jogadinha Pique and roll Pique and roll básico Pique and rollzinho básico Foi, foi, foi É sua, meu querido É sua, meu querido Mais uma assistenciazinha Não é isso Que vai acabar o primeiro quarto Não, não é possível Rolando live Todo sábado às 10h30 da noite Aqui no YouTube E lá na Twitch Simultaneamente Você pode escolher onde prefere assistir Seja no YouTube ou na Twitch O importante é você participar Esteja convidado para a próxima live No próximo sábado às 10h30 Com muita gameplay Interação e convidados A gente vai dar uma descansada Mas a gente volta aqui no segundo quarto Com o 3 Azedor, Eduardo Se vira, Eduardo Se vira, meu lindo Se vira, meu lindo Que absurdo é o Edwards, cara Deu tudo errado A jogada foi péssima Mas o bicho se vira, cara Embaçado, Edwards Rosier E no Taca, velho Eu tomei uma donkada ainda, né Foi em cima de mim Contou, fui pro rebote Acabou que fui posterizado Por assim se dizer Não conseguimos passar Agora a gente não tá de armador Deixa que o armador não Mas é como a gente tem que fazer aqui Então vai que é tua, meu lindo Alê Upe Primeiro acertado com o Gobert Linda, meu querido Olha aí Do outro lado, do outro lado Do outro lado, vem Foi 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 que é sua, meu lindo Gobert é sua Quinta assistência E com cinco pontos Double, double objetivo Ó, ó, ó Se der, vai Vem, vem, vem cá Espera, espera, McDaniels Tô chegando Cheguei, McDaniels Cheguei Tá lá, a bandejinha lá, NBB Pra nós Sete pontos, cinco assistências E um rebote E três turnovers Pivôzinho, pivôzinho, pivôzinho Pro Alê Upe Pro Alê Upe Pro Alê Upe Foi Foi Ai, caraca Ia ser tão lindo É, foi exagerado Mas ia ser lindo demais, cara Ah, mas a gente perdeu a chance De fazer mais um pontinho Mas a gente tá com uma boa vantagem Acho que o primeiro tempo Vamos lá Começar o segundo tempo Vamos lá, pessoal A gente já Continua entre os titulares, obviamente Vai passar aqui Pô, boa O Edwards vai fazer a jogada Deixa que ele se vira, mano O Edwards Não, é caixa Hum O Edwards é embaçada Mas foi humilde Não quis acertar o lance Pra deixar o jogo em competitivo ainda O Zee Nossa, mandou de três Uh Boa, time Boa, 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 boa Já recebemos É sua, Towns É sua, Towns Mais uma assistência Faltam quatro Pra dez assistência E três pontos Pro Double Double Ó Ó, o Edwards tá segurando Então a gente vai fazer A jogadinha do time Aqui, ó Jogadinha clássica Aí, meu querido Não tem muito o que fazer Tá lá Um pontinho pro décimo Vamos lá Quero chegar pelo menos Anotar menos Oi Aí tá livrinho, né Meu querido Aí tá livrinho Aí tá livrinho Ah, leiupe Boa, time Brabo Vai ter replay? Não Beleza Erro Boa Arroba da bola Falei erro Meu, nem sei É Erro que fala o nome dele Sei lá Só disse que a gente recuperou a bola Vamos lá, time Bom passe Vamos Faltam duas assistências Ah, eu quero meter o Double Double Falta o ponto também É verdade A de PF Então Segura Ah, passou Passou É, dois, é nós aqui É, dois, é nós aqui É, dois, é nós aqui Vamos Dez pontos e pontos Faltam as assistências Pra cima deles Erro Hum, chamou a marcação Erro Boa, time Towns, lindo Lindo demais Lindo demais É sua, meu querido Mais uma assistência Falta uma Uma assistência Vamos lá Segurou Pauling Passe horrível, mas tudo bem Ah, não horrível nada Assistência, parceiro Assistência Eu nem sei o que eu estou comentando Ah lá Double Double 11 pontos e 10 assistências Assistências Vamos on fire Então agora melhorou bastante a nota Não sei se vai dar tempo De melhorar muito É, tá acabando o tempo Tá de boa Se acertar é assistência Mas se não acabou o tempo Então a gente pega um banquinho aqui Pra descansar No quarto período aqui Opa, mas tem 4 minutos ainda Pra gente jogar Ó, a gente é a cestinha Do que entrar em campo ali Enquadra no caso Boa Rebote é nosso Rebote é nosso Walker Vai Walker Vai Walker Vai Edwards Boa Perfeito Passe tu assist Tá perfeito Mais 2 pontinhos Pro nosso time Miami Adebayo Boa Adebayo Valeu meu querido Tipo, tava acabando né Tava acabando Teve que forçar a jogada Ah, vamos segurar aqui Deixa o time se movimentar Porque a gente tá com uma vantagem muito boa Tem por que forçar as jogadas Tipo agora Ó, 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 ó Tudo errado no time Mas 2 pontinhos pra gente 53 a 31 Boa Ih, olha eu aqui Olha eu aqui, ó Chegou a marcação junto Tô livrinho, hein Livrinho nada Já chegou a marcação de boa A gente vai pra cima A gente veio pra cima Acesse a falta, Adebayo Aqui não, meu querido Mano, mas a chance de detar do ruim aqui Era gigante Olha o tamanho da Adebayo perto da gente E olha que o nosso boneco até que é alto, né Enfim, vamos lá Arremesso livre Time it certinho Nota A, 16 pontos Será que a gente chega a 20? Seria ousar demais? Talvez Ó, ó Mais 2 pontinhos pra nós Mais 2 pontinhos pra nós Mais 2 pontinhos pra nós Mais 2 pra 20, hein Vamos lá Vai lá, Morris Arma o jogo aí, meu querido Você é armador Então tu se vira pra fazer a jogada Ih Ih, não é que deu mais uma assistência? Eu mandei o menino se virar E o menino se virou Carabíssimo Ó, nas costas, Morris Ih, Morris Olha eu aqui Olha eu aqui, Morris Olha eu aqui, Morris 20 pontinhos Recorde, hein Maior pontuação até agora da série 20 pontos 11 assistências 2 rebotes Turnover A gente vai quebrar já já Vai acabar o jogo Vitória as aças 62-35 Passamos o trator Talvez esteja muito fácil Talvez Não sei Talvez aproximadamente um pouquinho De dificuldade pra ver como a gente se sai Boa vitória, time Parabéns Aí, ó Resumão do nosso jogador Fomos bem, cara Gostei da partida Não sei se a gente foi o melhor em campo Mas a recapitulação aí, ó Tiramos nota 20 pontos 2 rebotes 1 assistências 1 roubada de bola 0 bloco 1 porcentual de arremesso De 90% Boa Aí os upgrades Todas essas paradas E vai ganhando aos pouquinhos É buenas, não é? Mais VC E eu acho que já dá pra gente poder Upar a estamina do nosso bonecão Ó, a gente tá com 12 mil dinheirinhos Acho que dá sim pra upar a estamina A estamina não é cara pra upar Então a gente já coloca ela no máximo Beleza, mil De estamina Beleza Será que a gente consegue deixar com um pouquinho de 3 pontos? Não, ainda não Então eu vou guardar Eu geralmente gosto de colocar tudo com 5, sabe? 5 em 5, essas coisas do tipo Então deixa assim só com a A estamina no máximo Pra gente poder correr o máximo possível E aqui, ó Play next game Vamos ver se a gente já joga o próximo jogo Ou ele vai ficar simulando Até a gente chegar contra a partida Contra o Stephen Curry Eu não sei ao certo Se não me engano é Eu teria que vir aqui no menu Na season não No play next game E eu não quero avançar até esse jogo Eu queria jogar o próximo jogo Eu não sei, ó Tipo, se eu apertar start Ele começa a simular as partidas Eu não quero simular a partida Eu queria jogar contra o próximo time Mas é a opção que a gente tem Tá vendo? Ele vai jogar ali, ó Eu quero parar Eu já queria enfrentar o próximo Não sei, cara Mas eu vou deixar aqui, ó A gente perdeu um jogo A gente ganhou A gente ganhou Avança Eu não sei, cara Como funciona isso aqui Tá vendo? Eu não faço ideia Eu só queria jogar o próximo jogo Mas ele fica assim, ó Simulando as partidas Eu não queria simular Eu só queria enfrentar Ah, enfim Eu só queria enfrentar o Stephen Curry Não, eu queria jogar o próximo jogo Eu não sei como funciona Cara, é muito estranho, cara Esse aqui não tem, tipo Jogar a próxima partida Não tem essa opção no jogo Disponente porque, tipo A gente não ganha Nada de grana Pra dar upgrade Não, ganhou não Não ganhou não A gente já tinha essa grana ali Eu queria jogar todos os jogos Ah, tipo, a opção é Simula ou joga o próximo jogo Eu acho que pra série Fica mais legal Se a gente já for direto Contra o Stephen Curry, né Vamos simular Porque senão vai ser muitos jogos, né Então vou deixar que o jogo faz Por padrão Embora eu quisesse jogar Todas as partidas Mas eu acho que pra série Fica mais legal Senão vai ser muitas partidas Muitas partidas mesmo Beleza? Agora sim Vamos enfrentar o Stephen Curry Na partida como rivais Ó, aí Nossos stats são 15 Média de 15 pontos Assistência 7 30% das assistências 43% de arremessa Porcentagem Tessa eu não sei o que é Comenta aí se você souber Agora sim Vamos enfrentar Stephen Curry Primeiro coisa é conversar com a nossa treinadora I got some film I want you to watch With all said and done MP will be the GOAT Unequivocally Unequivocally? Unequivocally First of all Did you just look that word up Because I have never heard you use that word in my life I like to learn So what? Yeah, okay, fine But you can't say that If a guy's career has just started I mean, yo He's gonna be awesome He's incredible But he might average 50 points a game True But what if he gets hurt? Oh, see, man Now you're just trying to jinx him I see what you're doing I'm just saying Longevity Is part of this conversation I can agree with you there Sure All right, to be the GOAT You gotta do it over a long period of time Facts I get that MP's your guy And he's amazing, no doubt But saying that he is a lock? Unequivocally That's ridiculous No, it's unequivocal, man It's ridiculous No, it's unequivocal Unequivocal Go What does it mean? It means without a doubt Okay, so this is what we're looking at And if you double curry with the big Ball's out And they're set up for the DHO So I shouldn't expect a lot of help This is gonna be a workout Mm-hmm As good as he is with the rock He's better without it He'll cut Loop Backdoor Slide Just waiting for you to make a mistake And then He's alone with the easy tray Can't relax And You gotta make them work just as hard on the other end Watch this You see that? Look how he's weaving through the defense Então temos aqui o aquecimento Isso é legal Na casa do Golden State Warriors Comenta aí, pessoal Como funciona esse negócio de simulação Porque seria legal jogar todos os jogos Mas eu acho que acaba ficando meio É... É... Cansativo Eu não sei o que é isso Mas, enfim Eita, bugou tudo aqui É... Mas seria legal, cara A gente jogar mais partidas Mas, enfim Comenta se vocês acham melhor jogar só essas Que são as importantes Que o jogo fala pra que a gente pode simular Que não tem problema Ou se a gente Deveria Jogar tudo Eu realmente não sei Porque se na hora que você clica lá Ele começa a simular Sem a gente querer muito Enfim Vamos só treinar nos arremessos aqui Até começar a partida Dá uma bola Obrigado, ó Como que eu sou bom de 3, ó Erra tudo os timings Mas vambora Vambora, vambora Vai jogar É o jogo querendo forçar uma rivalidade entre a gente e o Curry O que o Curry fez pra gente? Nada Mas, como é a mesma posição Ele será o nosso rival Provavelmente, se a gente estivesse jogando de outra posição O rival seria outro Naturalmente Enfim, rolou o melão Rolou a bola Para a Golden State Warriors Na casa deles Vamos jogar E torcer pra Força da Amizade Ganhar dos apelõezinhos Do Golden State Que aqui é a Força da Amizade É, Eduardo Vai chover Vai chover É Beleza Já vem o Curry, mano Lá vem Lá vem essa anundice Eu sei que é embaçado enfrentar esse cara Qualquer espacinho Obviamente ele vai meter de 3 Ainda tem o Clay Thompson do lado E Turnover do Curry, hein Ih, Curry Ih, meu jogador já tá cansado Não é possível, não, né Curry já tá dando o que? Aquela pipocada, será? Espero que sim Espero que sim Porque se ele resolver arremessar A gente tá ferrado Ó, 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 ó Vem, Curry Vem, vem Vem cá, Curry Já lá Primeiros dois pontos da gente 3x0 Que não significa nada no Vasquez Vem jogadinha de pick and roll Pra ele arremessar essa anundiça, né Sai Sai, ô jararaca maldita Vem cá, jararaca Vem cá Roubadinha de bola pra nós Edwards Faz chover, meu lindo Curry, Curry, Curry Vem cá Senta no Colley Senta no Colley Que é uma assistência pra nós Com uma roubadinha de bola Eu acho que o jogo tá ajudando Mas sei lá Curry de 3 Errou A gente contestou bonitamente Seu chute, meu querido Atrapalhamos Vem cá, vem cá Ó, ó Vem Veio 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 Só que foi forçado demais Então, Edwards Faz chover, meu lindo Pra fazer chover A gente dá risada Edwards Foi Calma, exagerei Toca aqui pra mim De novo Pick and roll E vem Vem É tua Ai, caraca Tausa remessa Deu bom Deu bom Deu bom A gente fez errado Podia ter dado um turnover Mas Ok, pontuação é nossa 7x0, hein Todo dia um 7x0 diferente? Não, porque agora vira 7x3 Ih, o Curry tá gelado, hein O homem tá geladíssimo, cara Geladíssimo Gente, não Eu não vou arriscar de 3 Mas que dá vontade Às vezes dá Curry Ó, ó, ó O McDaniel segurando E a gente passando Já era, Curry Já era, meu querido Olha lá Bandejinha Nem foi bandeja Mas tá aí 4 pontos Por enquanto Golden State Warriors Em branco Inclusive Stephen Curry Olha aqui, Green Green Não vai fazer, Green Não vai, Green Thompson Ai, meu Deus do céu Começou Começou Esse é o embaçado desse time Se o Curry tá meio ruim Na partida assim tá meio gelado Tem simplesmente o Thompson pra jogar Ou se o Thompson tá gelado Aí o Curry tá quente Aí embaça, né, mano Aí embaça demais Ih, Curry Ih, Curry Ih, Curry Ficou na marcação Mas é que não é match 2 pontos Eu não vou arriscar nenhuma de 3 contra o Stephen Curry E qualquer errada que a gente der Qualquer vacilo Os caras fazem ponto Ai, meu Deus Ele deu ali O passezinho pra trás Mas nada De sexta pra ele Gelado Congelado, carinha Tá no Tibete Sei lá, o Tibete é gelado Não é? Vai, Edwards Vai, faz chover, meu querido Cara, começou a nevar pra ele também Na Sibéria Sibéria é gelado, né, Curry Você tá morando lá? Eu não sei Ah Sai daqui, Stephen Curry Fica forçando essas bolas de 3 Mas a gente tá conseguindo marcar na sorte Provavelmente Mas a gente vai indo Vem Vem, Taus Aí, livre, leve e solto Taus Como pode ousar, Taus? Como ousa errar uma... Nossa, eu tentando puxar o contra-ataque ali Zoei tudo Deixei o Curry sozinho Como pode o Taus errar uma bola daquela? Livrinho, cara Meu Deus Parecia, sei lá Qualquer pessoa que pega uma bola de basquete Pela primeira vez na vida Tocou Gobert Devolve De 3 Bingo Olha lá Stephen Curry Eu que não sei arremessar Mandei uma de 3 Sem medo que você, meu querido Tá lá Ah Ah, não Não, não Não começa Isso, gelado Gelado Tá na Sibéria, meu querido Tá na Sibéria Com o Eurico Miranda Como diria Se o Vasco fosse rebaixado Ele mudaria pra Sibéria Pois é No mesmo ano O Vascão rebaixou Vai, meu querido Que isso Stephen Curry A gente tá passando o trator no senhor O único ponto até agora Por enquanto De Clay Thompson E perde mais uma O time tá uma máquina da defesa Esse time é forte, hein Esse time é forte Boa jogada Chama aqui Towns Que fez uma lambança de perder uma cesta feita Se vira Towns Se vira aí que vai acabar o tempo Se virou e se virou Lindamente Towns nele Curry vai arremessar daí Não dá mais tempo Final de primeiro quarto Um passeio Temos aquela descansadinha A gente volta pro segundo quarto Como SG Então a gente A gente continua marcando o Curry Enquanto o Curry 96 de overall 99 de 3 pontos 95 de mid-range 97 de inside Meu Deus, cara O bicho é Carnicento Mas 27 a 10 Ainda tamo bem Segura Segura pro Edwards Vai, Edwards De 3 Olha lá Chove na quadra Meu querido Ah, Curry Não, Curry Não Ai Ai, maledito Stephen Curry acertou A primeira de 3 Com a gente marcando Xarope Deixa que vai ter vingança Vou dar uma enterrada na cara dele Ó, 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 ó Tá bom, tá bom Ah, de novo não, Curry Não, ah, isso Erra Gela Vem pra Sibéria Vem pra Sibéria Que o barato aqui é louco Curry, se fizer aqui A gente já puxa pra de 3 Nossa, que horror Que horror Foi de 2 Mas foi horrível Muito lento, cara Deu, deu ruim Agora vai vir a marcação, ó Ó, é agora É agora, Curry Fica aí pra trás Que nós tá chegando aqui Hum, deu, deu bom Deu bom, deu bom Deu bom Deu bom Foi forçado, mas deu bom Ah, não Droga, cara Ô, Jararaca maldita, né, cara O cara tá na Sibéria mesmo assim Dentro do igluzinho dele Ele continua acertando, cara Que carniça Que carniça É, acabou o tempo Mano, se acertar ainda Assistência pra nós Não acertou, era difícil Ó, a gente é o terceiro aqui Entre os rooks Os novatos É, o problema é a simulação, né, cara Simulações Às vezes a gente não joga tão bem Estamos bem nessa partida Todo bugado aí, né, meu querido Todo bugadão aqui Então toma que é sua Toma que é sua, meu querido Já que o Ederson Quis fazer chover Pega esse L.A.U.P. aí, Golbert A Alves vai segurando Se deixar A gente vai fazer a jogadinha aqui de 2 Ah, de 2 aqui tá bom, cara Towns Towns, olha aqui Eu tenho um cara livrinho aqui Pro senhor tocar 17 pontos Poucas assistências Mas bastante pontos Devolve, devolve Devolve ele, nós Vamos pra jogada Ih, ó o Edwards aqui Edwards Edwards Ah, ZK Ah, ZK Golbert É tua Valeu Golbert Monstro Golbert Aí, Edwards Vai lá, vai lá Então devolve Ah, ah, ah Muito rápido, velho Muito lento Caraca, véi O Golbert O Golbert Voou, meu querido No péssimo arremesso de 3 Uma máquina Será Golbert de novo A gente faz a jogada Vamos tentar, Golbert Vamos tentar, Golbert Vamos tentar, Golbert Vamos tentar Linda, Golbert Joga demais Nosso centralzão Curry Curry Daí não vai fazer, né Curry Tá maluco Tamanho do meu marcador, véi Tá louco Dali não dá, cara Dali não É impossível Vem pra dentro Vem pra dentro Vem pra dentro Opa, faltinha Riscada ali Porque Passar pelo meu queridão ali É embaçadíssimo Nossa, que horror Eu não enxerguei nada E o arremesso do nosso jogador Já é ruim Ai Aqui cai, aí cai, aí cai Boa Agora a gente dá aquela descansadinha Vamos ver se a gente volta no finzinho Volta aí Não dá nem tempo de descansar A gente é a cestinha, hein Cestinha Stephen Curry A gente já sabe como joga Pra cima deles Ó, estamos com uma vantagem considerável Mas é jogo de basquete Tudo pode acontecer Principalmente contra esse time Que só arremessa O Chris Paul é caixa, mano Boa, o Chris Paul Valeu, meu querido Edwards Foi pra cima Apresenta aqui, Edwards Ó, ó, ó Jogadinha aqui, ó Jogadinha clássica Ih, ó O Chris Paul que tá marcando a gente, tá O Chris Paul é bom na marcação O Chris Paul é embaçado Mas o jogo nos ajuda 20º ponto da partida A gente vem cá, Curry Vem cá, ó Vem cá brincar comigo Não quer brincar? Então dê aqui, ó Pronto, Curry Pronto, Curry Cradinho do Curry, cara O jogo nos ajudou muito Porque eu joguei malzão Mas tá bom Vem, Curry Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ele veio Só que você veio demais, Curry Ali, mais uma assistência Seis pro Double Double Acho que não dá tempo Mas se ousar Dá pra sonhar Curry de três Jesus Cristo Que chuazão lindo, cara O chuazão do Curry foi embaçado Ainda bem que ele resolveu fazer uma cesta só agora E as coisas já estão indo pro brejo A vaca já deitou? Talvez já tenha deitado, não é? Mas não sei exatamente A gente vai continuar atacando Se é basquete A gente não para nunca Foi Foi Golbert Merece mais uma Vai, meu querido Mais uma pra ele Eu acho que na próxima Já dá pra aumentar um pouquinho a dificuldade, hein, pessoal O que vocês acham? Comenta aí se já dá pra aumentar a dificuldade Edwards Ih, ah, eu tenho que tentar Eu tenho que tentar Fiz que car Porque eu não sei se foi time De que tá falando dos bagulhinhos ali Vai lá, vai lá, vai lá Foi perfeito Três pontos pra nós Segunda da série, hein Ah, uh Vinte e cinco pontos É corde Ah, vou até pegar aqui o especialzinho Esqueci o nome desse bagulho Mas, enfim A gente ainda tá com o bônus lá De arremesso Talvez dá pra arriscar algumas coisinhas aqui Aí eu ziquei Porque eu me posicionei mal Lindo, cara Lindo, rebote Lindo, rebote Clay Thompson na marcação Falta um pouco tempo Chamou aqui É, eu ia arriscar Mas não dava A marcação tava muito boa E vai acabar o jogo Vitória às aças Fora de casa Voltamos um pouquinho Com a ajuda do jogo Que nos beneficiou em muitos lances Eu acho que dá pra aumentar a dificuldade Pessoal, comenta aí Se dá pra gente aumentar a dificuldade ou não O que vocês estão achando Eu acho que dá pra aumentar sim Foi 62, 37 Foi muito tranquilo Então eu acho que no próximo episódio A gente já aumenta um pouquinho a dificuldade Pra deixar um pouquinho mais desafiador Fechou? E tá aí, eu acho que a gente foi o melhor em quadro Fomos o melhor em quadro Provavelmente eu falei melhor em campeão várias vezes Mas tá aí a recapitulação Nota a menos Não foi em questão de nota tão bom Porque a gente não deu tantas assistências Mas foi 25 pontos Uma robalha de bola e 5 assistências Valeu E conseguimos fazer uma cestinha de 3 Pelo jeito o próximo jogo é contra o Golden State Warriors De novo, hein Olha que interessante Mas isso vai ficar pro próximo episódio Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E no próximo episódio a gente já vai aumentar um pouquinho a dificuldade Já vou fazer isso exatamente agora Justamente pra eu não esquecer Vocês estão entrando aqui em settings Vamos colocar no Pro Então eu vou mostrar aqui pra vocês A configuração foi a seguinte Na próxima partida Tá, vamos jogar no semi-pro Vamos jogar no pro Vamos ver se deixa um pouquinho mais desafiador Fechou? Mas espero que vocês tenham gostado Se quiserem que a série continue Comentem, continuem compartilhando E deixando o like de vocês Muito obrigado Até a próxima E tchau